Vão tentando matar outra dentro da água, como é que pode, duas garças brigando, matar outra dentro da água, como é que pode, querendo matar outra, não querendo matar outra, não querendo matar outra, pegou no pescoço e não solta, querendo matar outra, pegou no pescoço e não solta, querendo matar outra rapaz, vai matar outra rapaz, se não deixar é matar, caraca, vai matar outra rapaz, vamos pegar uma madeira do tirão aqui, vai matar, caraca, vai matar outra, velho, tá matando, tá matando a outra, velho, tá matando a outra, não tira a mata, velho, vem, sobe, 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 puta merda, se não tira eu tinha matado, velho, tá louco, velho, briga do filho do cama, né, que eu tava morrendo, caraca, velho, puta briga, ia matar outra, velho, ia matar outra, brigando, nada.